Olá turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Crianças, nós estamos na nossa segunda aula de ciências. Nós vamos iniciar o segundo capítulo, que é maneiras de se orientar. E as nossas páginas são da página 127 à página 131. Então, nós vamos iniciar falando da nossa abertura. O que vocês estão vendo nessa abertura, no nosso capítulo, no nosso segundo capítulo? Muito bem, estão vendo GPS, a bússola, a rosa dos ventos, o mapa. Muito bem. Então, gente, isso aqui é uma forma de quê? De orientar, nos orientarmos, orientar todos os seres humanos. Não é isso? Muito bem. Então, ele serve, no caso, se você for viajar, você vai usar o quê? Ou o GPS ou o mapa. Se você não tiver um GPS, você pode utilizar o mapa, se você souber por onde for, por onde vai. Aqui, nós temos a bússola. Se você for à noite, no caminho, no canto que você não conhece muito bem, você pode usar a bússola. Então, todos esses daqui, eles são instrumentos que servem para orientar, para nos orientar, para onde devemos ir. Então, essa é a forma que todos esses objetos estão aqui, para isso, para orientar, para nos levar no caminho que nós queremos ir. Então, aqui, gente, como vocês sabem, a todas as regiões, além de imagens de alguns instrumentos de orientação, por exemplo, aqui nós temos a bússola, temos o GPS, temos o mapa, temos a rosa dos ventos, que deve ser observada muito bem para poder a gente chegar em um determinado lugar, onde nós queremos ir, não é isso? Então, aqui, eu quero que vocês prestem bem atenção nesses objetos, porque nós vamos estudar sobre eles. Nós vamos saber mais sobre cada um, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Olha só, maneira de se orientar, aqui nós temos conversa vai, as pessoas podem se locomover de um lugar para o outro, a imagem acima mostra um longo trajeto a ser percorrido e alguns instrumentos que podem ajudar a chegada ao lugar. Que instrumento você conhece na imagem? Já precisou usar um deles? Se sim, qual ou quais usou? Então, você vai colocar aí. Se você estivesse na sala de aula, você iria falar. Então, você vai colocar aí onde você achar melhor no seu livrinho, tá bom? Então, você já usou algum? Você precisou de qual para usar? Então, você vai botar, ah, tia, eu não dirijo, eu não sei, eu não usei, mas meu pai sim, meu pai já usou. Aí você também, né? Já que você participou, você coloca também, tá certo? Aqui, gente, a conversa vem, né? Então, você vai resolver, vai responder aqui nesse quadrado, tá? No seu livro. A imagem de abertura mostra alguns instrumentos de orientação. Você sabe como cada um deles funciona? Será que eles têm algo em comum? Resiste a seguir as suas hipóteses, né? Algo em comum tem, né, gente? Qual é? Orientar, muito bem, orientar, né? Os seres humanos, orientar os humanos a chegarem em determinado lugar. Não é isso? Muito bem. Então, nós vamos aqui, ó, diferentes maneiras de se orientar. Como a gente já falou, né? A gente já conversou no início, né? Nós temos, hoje em dia, os elementos, os instrumentos, né, mais novos. No caso, nós temos aí o GPS, como vocês estão lendo aí no início, né, do nosso conteúdo. Então, o GPS, ele já é bem atual, né? Só que nós temos outros elementos, outros instrumentos que eram bem antigos, né? Por exemplo, a bússola, a bússola, ela é usada pelos navegadores antigos, né? Usavam também o quê? Esse mapa, esses postos de mapa. Aí também, que eles utilizavam, você vê como é bem diferente, né, do nosso mapa hoje em dia, não é? Eles são diferentes, sim. Então, aqui, gente, olha só. Para traçar caminhos seguindo a direção correta, na imagem das vezes, é preciso fazer uso de alguns instrumentos de orientação. Atualmente, é comum o uso do GPS, né? Como a forma de orientar para chegar a um lugar na cidade ou viagens longas, né? Aqui, nós estamos falando sobre, como falei, né? Os navegadores, eles usavam o quê? A posição, né, para colocar a posição correta da bússola. No caso aqui, há muito tempo, os navegadores, por exemplo, orientavam-se pela posição do nascer e do porro do sol. E pela posição de outras estrelas para realizar suas viagens marítimas. Então, antes, mas muito, muitos anos atrás, não só os índios, né, outros que eles não sabem, eles se posicionavam, eles queriam saber qual o mês, qual era a época melhor de coleta, que você já sabe, de plantar. Eles olhavam para onde? Para o céu, né? Para ver o tempo, as estrelas, não é isso? Então, a mesma coisa eram os navegadores antigos, né? Bem antigos mesmo. Então, eles faziam isso. Eles se orientavam pelo porro do sol ou pela posição das estrelas, tá? Aí, no entanto, né, nem sempre é possível se localizar por meio dos fenômenos naturais. Porque não se conseguiu observar a posição do sol em dias nublados e chuvosos. E aí foi que veio o que? A invenção da bússola. Muito bem. Então, as grandes navegações que marcaram o período das descobertas e da expansão marítima foram favorecidas pela invenção dos instrumentos de orientação, como a bússola e os mapas, né? Então, as bússolas e os mapas eram muito usadas nesse período, não é isso? Então, aqui é o mapa, né? Como vocês estão vendo, né? Vocês já leram. A tia já explicou bem direitinho. Então, nós vamos para cá. Aqui são algumas perguntas que vocês vão resolver, né? Que estão resolvendo no livro de vocês. Vocês vão fazer, tá? Aqui nós vamos, né? O Saber Mais, que é sobre as doenças, né? A dengue, a covid, né? Vocês vão ler com calma essa parte em casa, que eu tenho certeza que vocês já leram. Aqui ele fala da quantidade, né? Como iniciou, quando iniciou, tá certo? E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a bússola, tá, gente? Então, a bússola, ele acredita-se que a bússola, ela foi inventada pelos chineses por volta do século I, né? Do século I. Com a bússola, descobriu-se uma forma de encontrar um ponto de referência, mesmo em dias nublados ou à noite. Por muitos anos, a bússola foi o principal instrumento, né? É utilizado nos meios de transporte marítimos em viagens distantes, pois indicam a direção e a embarcação a ser seguida. Então, vocês sabem já que a gente já explicou no início do nosso conteúdo, né? Só que aqui nós estamos aprofundando mais sobre a bússola, né? Então, a bússola, ela é um instrumento que contém uma rosa dos ventos e uma agulha magnética presa ao centro, a qual pode se movimentar livremente. Então, a rosa dos ventos, gente, é uma imagem utilizada para indicar os pontos de referência com mais precisão. Para isso, foram definidos os pontos intermediários, né? Entre os pontos cardeais, nos quais nós vamos aprender agora, que são os pontos colaterais, tá? Então, aqui nós temos o sudeste, né? A sigla SE, que fica entre o sul e o leste. Nós temos o noroeste, que é o NE, que fica entre o leste e o norte. Nós temos o nordeste, aliás. Nós temos agora o noroeste, que é o NO, que fica entre o norte e o oeste. Nós temos o sudoeste, que é o SO, que fica entre o oeste e o sul. Então, nós vamos também fazer uma atividade que vocês vão colocar a cada ponto desse lá na atividade, tá bom? Então, aqui, olha, gente, nós vamos agora falar mais um pouco sobre a bússola, né? Falar dos ímãs, tá? Então, já a agulha da bússola funciona como um ímã e está sempre apontada para o norte. Por que você acha que a agulha é apontada para o norte, né? Então, os ímãs, eles são objetos magnéticos que têm dois pontos, dois polos, né? Que é o polo norte e o polo sul, tá, gente? O polo norte e o polo sul, tá? Os polos diferentes de um ímã se atraem e os polos iguais se repelem. Então, os que são diferentes, negativos, compositivos, eles se atraem. E os que são iguais, eles se repelem. Quer dizer, sul, sul, norte, norte. Eles se repelem, tá bom? Então, a Terra também tem pontos magnéticos. E isso acontece porque as substâncias presentes no núcleo terrestre se movimentam e giram um campo magnético, e geram um campo magnético ao redor do planeta. Com isso, a Terra também apresenta polos magnéticos sul e norte. O polo norte do ímã é atraído pelo polo sul magnético da Terra. E é assim que a bússola funciona. Sua agulha e manta se alinha com o campo magnético terrestre e é atraída pelo polo sul magnético. Por essa razão é que a bússola aponta sempre para o polo norte geográfico da Terra, certo? Aqui nós temos uma experiência que você pode fazer em casa com a mamãe, com o papai, que é bem legal, tá, gente? Aqui nós temos o gemomo, né? O genoma, aliás, o genoma e a bússola são instrumentos com os quais é possível localizar os pontos cardeais, né? Então, nós vamos já estudar mais um pouco dos pontos cardeais. Aqui nós temos as estrelas, né? As constelações que nós vamos falar mais um pouco. Então, aqui nós temos orientando-se pelas estrelas. O que fazia-se? Que era o polo bem antigo, né? Que se orientava pelas estrelas, pelo tempo. Lembra que eu falei para vocês? Muito bem. Então, os astros também tiveram grande importância na orientação e na localização dos pontos cardeais. Principalmente antes da invenção da bússola. Com um pouco de prática, é possível se orientar durante a noite, olhando as estrelas, né? Então, nós temos aí no hemisfério sul, onde fica o Brasil, pode-se usar uma referência durante a noite. A constelação do Cruzeiro do Sul, né, gente? Essa constelação é formada por cinco estrelas e é conhecida por, lembrar, uma cruz, né? O Cruzeiro do Sul, tá? É possível localizar os pontos cardeais por meio dessa constelação. Para isso, ao identificar o Cruzeiro do Sul, localiza a posição mais extensa e prolongue cerca de 4,5 vezes a partir da sua extremidade. Depois, traz-se a linha magnética até o horizonte e, então, tem-se o ponto Sul. Ao olhar de frente para o Sul, atrás fica o Norte. À direita está o Oeste e à esquerda o Leste. Olha só. Então, constelação, quer dizer o quê? Conjunto de estrela que conectadas por linha magnética podem representar uma figura, né? Aqui nós temos, olha só, aqui falando como ele falou, né? Quantas vezes, aqui nós temos a Rosa dos Ventos, Norte, Sul, Leste e Oeste, certo? E aqui nós temos uma atividade que nós vamos resolver juntos. Gente, é bem legal, muito interessante, mas temos que ler e acertar, tá bom? Então, vamos lá? Olha só. Vou botar aqui para carregar, esse meu mouse está. Ou é as pilhas, ó. Mas, peraí, deixa eu fazer aqui. Pronto, vamos lá. Ó, a forma mais moderna de localizar é o quê? O GPS, muito bem. Agora, com o passar do tempo e o conhecimento dos territórios, Elas foram ficando mais detalhadas. Com o passar do tempo e o conhecimento dos territórios, Eles foram ficando mais detalhados. Os mapas. É, os mapas. Muito bem. Vamos lá. Possibilita se orientar à noite. Ah, lembra que nós estudamos as estrelas. Muito bem. Nós acabamos de ler, não foi? Possui uma agulha. Opa! Possui uma agulha. Já lembramos quem seja. Magnético que segue para a ponta, apontada para o norte. Muito bem. A bússola. Muito bem. Possibilitou verificar a localização mesmo à noite e em dias nublados, Em razão de indicar os pontos cardeais com a precisão. A bússola, não foi, gente? Muito bem. Foi. Nós lemos há pouco. Muito bem. E agora, vamos lá. Por meio de satélite artificial e outros dispositivos, Fornece informação sobre a localização. Ah, o GPS. Porque lembrei por conta do satélite. Parabéns! Olha, gente, parabéns. Nós acertamos tudo. Que bom, né? Gostaram? Também gostei. Bastante. Então, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo. Olha, gente, aqui nós temos, né? Sistema de posicionamento, que é o Global GPS, tá? Tem falando um pouquinho sobre ele, né? Como foi criado e tudo, tá? Então, durante milhares de anos, as pessoas tiveram que se localizar e se orientar por meio do movimento aparente do solo, de mapas, bússolas e outros instrumentos. Com o objetivo de aprimorar a forma de se localizar, foi criado na década de 1970, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Global Positik System, né? Sistema ou sistema, né? Sistema de posição, posicionamento global. Quer dizer o quê? Popularmente conhecido como GPS. Como você acha que o GPS funciona? O que você entende por sistema de posicionamento global, né? Então, o GPS é um instrumento que utiliza satélite artificial e outros dispositivos para fornecer informações sobre o local na Terra, onde a seguir, como funciona. Olha só. Aqui nós observamos, ele aqui embaixo, tá, gente? Nós estamos observando eles aqui embaixo, como vocês estão vendo, tá? Aqui nós temos a 24 satélite artificial orbitando, né, ao redor da Terra. Nós temos aí três, três desses satélites. Ajudam a estimar a localização em um determinado ponto. Aqui nós temos, né, após os sinais dos satélites chegarem ao receptor, é feito o cálculo do tempo que cada sinal leva para chegar até ele. E assim, determinada a localização, tá, gente? Aqui nós temos as perguntas que vocês vão fazer para os familiares de vocês sobre o GPS, tá? Resistar. E aqui nós temos a atividade. Atividade, a atividade, gente, a tia vai falando e vocês vão colocando, porque ele não está disponível, né, possibilitando para eu digitar. Mas eu vou tentar ver se dá certo aqui do lado. Mas eu acho que não dá. Mas eu vou dizendo e vocês vão fazendo ou corrigindo, tá? Então, aqui, gente, nós temos o norte. Aqui nós temos o nordeste. Nós temos o leste. Nós temos o sudeste. Nós temos o sul aqui embaixo, o sul, tá? Aqui nós temos o sul aqui, tá? Aqui nós temos o sul do oeste, tá? Aqui, nessa parte aqui, nessa daqui, nós temos o oeste. Aqui nós temos o noroeste, tá? Então, recapitulando. Norte é o primeiro, tá? Norte é esse aqui, norte. Nordeste, leste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste, tá? Então, vamos prosseguindo. Na segunda questão, nós temos aí a pergunta, né? O ser humano pode se localizar pelo cruzeiro do sul de todos os lugares do planeta? Explique sua resposta. É necessário pesquisar a resposta. Então, a segunda, não. Não pode, gente. Não. Pois o cruzeiro do sul é uma constelação que só pode ser percebida por observadores localizados, né? No hemisfério sul ou próximo da linha do Equador, certo? Nós vamos agora pra terceira questão. Na terceira, letra A. Em uma noite estrelada em uma cidade do Brasil, pode-se localizar o sul pela cruzeiro do sul. Letra B. Ao perceber uma trilha em uma floresta em que há pontos de referência, a orientação pode ser obtida em um mapa. Letra C. Hoje em dia, é muito prático ir de um lugar para o outro em cidades desconhecidas, usando o quê? O GPS. Muito bem. Letra D. Em uma viagem no mar, distante na Terra, é possível se localizar pela bússola, certo, gente? E a quarta questão é a resposta pessoal, você vai fazer no seu caderno. Tá bom, gente? Certo? Então, nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Eu gosto muito quando tem aula com esse tipo de instrumento, né? Esse tipo de interação. É bem legal. Eu gosto muito quando tem vídeo, quando tem gravura, quando tem essa brincadeira, né? Para a gente acertar. Espero que vocês tenham gostado também, né? Tenham aprendido também sobre outras maneiras de se orientar. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau. Se cuidem, hein? Beijo. Tchau, tchau.